E no São João, pra lá em São João, a gente tá falando em comidas maravilhosas, quadrilha e muito forró. E o blog hoje quer saber o que não pode faltar no São João. Vem a cá, meu amigo. Fiquei sabendo aí que você é um grande forrozeiro do São João. E pro senhor, o que não pode faltar no São João? Primeiramente forró, depois animação, comida de bilho e muita animação. E a Casa Rosa aqui, tá sendo muito boa. Todo dia eu tô aqui, toda semana eu não perco um dia aqui. E até hoje o São João de Carvaru é o melhor. Passou 65 dias. Parabéns ao prefeito e a todos que participam desse evento, porque realmente vale a pena. O forró tá dentro do coração do nordestino. Muito bem. Mas você, como um grande forrozeiro, qual é a dica que você dá pra aquele que não gosta de forró? Rapaz, é ele procurar se animar e tentar gostar e passar a valorizar o nordeste. O nordeste é forró, gente. A gente que tem que acreditar no forró, a gente tem que acreditar nesse nordeste. Luiz Gonzaga trouxe ele do sertão, pra aqui, pra todo mundo. É a única dança, forró. É a única dança que você consegue ficar junto da dama e se animar. Muito bem. E qual é o seu nome e de onde o senhor é? Eu sou o Cláudio, eu sou daqui de Carvaru, moro no Indianó. Muito obrigado, seu Cláudio. Muito obrigado mesmo. Vamos embora. E tá acompanhado aqui com a sua dama. O que não pode faltar no São João pra senhora? É o forró e as comidas nordestinas. Oh, que coisa tão boa. Agora eu gosto muito de forró mesmo. Com certeza. Show de bola. Eu não gosto de forró não, eu adoro. Eu adoro forró, eu não gosto nem, eu adoro. E vamos embora ver. Obrigado, Luiz, muito obrigado. Vamos ver agora aqui mais. Meu amigo, tudo bom? É o aniversariante aqui. Chega pra cá. O blog, como é teu nome? Silvio. Silvio, tu é da onde, Silvio? Caruaru. Assim, camileira, morre em Caruaru. Silvio, o blog aqui quer saber. A gente chegou na melhor época do ano. Já muita gente. Forró, comida típica. Mas pra você, o que não pode faltar no São João? Ah, comonha, canjica. Comilhinho assado, milho cozinhado. A comida típica, né? Show de bola, show de bola. Obrigado. E vamos embora ver mais aqui com os forrozeiros. Vamos ver mais com os forrozeiros aqui. Vem assim, meu amor. Vem a forrozeira. Tem uma forrozeira animada. Essa daqui é uma forrozeira animada, viu? Só... Me diz aí pra gente, o blog é a pauta. Quer saber o que não pode faltar no São João pra você? Ah, não pode faltar alegria, forró e muita animação. Gente, o forró de Caruaru tá pegando fogo. Venham embora. Vocês estão perdendo. Vem, gente. Vem pra o forró de Sting. Caruaru! É isso aí. Aqui, pra você, o que não pode... Como é seu nome? De hoje, Nício. De hoje é da onde? Sou de Recife. De Recife tá aqui em Caruaru. Caruaru. Show. A capital do forró. O melhor forró do mundo. É o melhor do forró da gente. Show de bola. Show de bola. Mas pro senhor, o que não pode faltar no São João? São João só não pode faltar aqui, sabe o quê? Uma boa mulher pra dançar. Eita! Corró, pé de serra. Que aqui é minha esposa? Cadê, cadê? É a Batista. É a Batista. Tá aqui acompanhando. E meus amigos. A família, os amigos. Meus amigos. É da Cistu. Uma empresa de turismo. Que trouxe a gente aqui pra Caruaru. Tá um grupo aqui da Cistu. Que é condenado por nosso amigo Fuxa. E muita gente boa. O melhor presente que eu ganhei de aniversário. Foi esse casal aqui maravilhoso. Que me convidou pra vir pra cá. É a primeira de muitas. É a primeira vez que ficaram no São João de Caruaru. Show de bola. E pro senhor, a primeira vez assim. Já viu o clima, a animação de todo mundo. O que não pode faltar no São João? Primeiro uma mulher boa pra dançar. E depois aqui. Exatamente. A vinda aqui é a Caruaru. Que é o melhor forró do mundo. A primeira vez é a primeira única. É o único mesmo. Agora eu quero contar um segredo pro senhor. Vem cá. O senhor disse que no São João. A gente tem que ter mulher pra dançar, certo? É. O senhor, escondidinho ali da sua esposa. Já dançou com quantas hoje? Dancei com todas aqui. Calaqueira. E ela não tem ciúme não. É ela que manda dançar. É ela que manda? É. Eita, show de bola. Eu tenho que agradecer. Muito obrigado, viu? Prazer. Vem cá, meu amigão. Vocês estão de parabéns. Sejam muito bem-vindos a Caruaru. Aí o agente do blog Pauta. Sigam a gente lá no Instagram. E a gente vai continuar mostrando tudo pra vocês. Aqui no bastidores do São João de Caruaru. Então sigam aí o blog A Pauta. São João é no blog A Pauta. Apoio. Regive Moda Masculina. O básico do seu jeito. Em Caruaru, na Avenida Lorival José da Silva, número 200, loja 5. Bialinda, moda feminina, moda feminina, o básico do seu jeito, conforto e elegância para a mulher que sabe o que quer. Acesse arroba Bialinda. Nutrimais, sua loja de nutrição e material hospitalar em Caruaru. Contato 992714815. Autoplanos, clube de benefícios. É proteção para seu veículo e tranquilidade pra você. Gilberto Móveis e Colchões. Levando satisfação e beleza para o seu lar. Lojas em Riacho das Almas e Cumaru, Pernambuco. JW Graf Brindes. Impressos gráficos e brindes personalizados em vertentes Pernambuco. Estação das Utilidades. Facilitando seu dia a dia em Riacho das Almas. Varejão da Padaria. Tudo que a sua padaria precisa. No Ceasa, no Recife. Contato 3252-1690. Conecta mais Telecom, seu provedor de internet. Colap, cooperativa dos loteiros do Agreste de Pernambuco. Em defesa do transporte alternativo. Mantenha seu cadastro atualizado. Informações 973226678.